No próximo episódio de Tempo Quente. Hoje é 21 de setembro de 2021, 14º dia da expedição do Tempo Quente pela Amazônia. Aqui é uma terra indígena do povo Juruna. Foi considerado que Belo Monte não traria um impacto para populações indígenas porque nenhuma terra indígena seria alagada. E de fato o que aconteceu aqui é que a terra indígena não foi alagada, ela ficou seca. Imagina uma reviravolta dessa magnitude na sua vida. Você está lá, tranquilo, satisfeito, tocando a sua rotina. E daí você é obrigado a deixar tudo para trás. Porque sua casa, seu quintal, seus vizinhos, sua rua, seu rio, tudo o que você construiu, tudo com o que você está acostumado, agora é um obstáculo para o desenvolvimento. E não é só isso. O seu trabalho também vai ter que mudar. Porque a sua fonte de renda, o seu ganha-pão, agora também vai precisar se adaptar ao progresso. A nossa região se sacrificou para construir uma barragem. Que essa energia é a mais cara da região, entendeu? Quanto que é a conta de luz aqui, senhor? Tem conta de luz que vem R$ 500, R$ 600, R$ 800, R$ 200, R$ 300. Até o jeito que você come precisa mudar. Fome eu nunca passei, graças a Deus. Mas não digo para a senhora, eu não tenho comida aquilo que eu comia. Eu tinha uma vida, hoje eu tenho um sofrimento. O que é progresso? O que é desenvolvimento? Desenvolvimento não existe. Eu não sei se é porque a minha linguagem é diferente, porque eu nunca estudei e eu não sei o que é desenvolvimento. Mas para mim desenvolvimento é aquilo que faz o bem para alguém. traz algum benefício, né? Tempo Quente Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novela. Tchau, 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 tchau Obrigado.